Bom, vamos conhecer o vendedor ambulante que trabalha de um jeito bem criativo, bem emburrado. Eu adoro pessoas assim. Vai, como é que é aí? Olha lá, tá bom ouvindo. Que a vida vai melhorar, que a vida vai melhorar, que a vida vai melhorar, que a vida vai melhorar. Já pegou, já pegou. O cara é bom. A felicidade dele, gente, contagia todos nós e contagia também as pessoas que moram em Castilho. A Vivi Santos e o Paulo Oliveira foram conhecer ele de pertinho e descobrir por que ele teve que criar paródias para sustentar a família. Mas ele se deu bem, quer ver? Vamos lá. Hoje nós estamos na cidade de Castilho, interior de São Paulo. Verão, muito calor e a gente só consegue pensar em uma coisa, como se refrescar. Será que tem alguém por aqui que vende uma bebida para a gente? Eu não tenho culpa se tá tão calor, mas pra vocês eu trabalho com amor. Tem salgadinho, tem, tem pipoca, tem e tem água mineral. Tem salgadinho, tem, tem pipoca, tem e tem água mineral. Olha só! Al, 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 e tem água mineral. Al, 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 e tem água mineral. Muito bom! Gostei da sua representação. Obrigada pela água. Aí dá vontade de comprar mesmo, né? Vamos tomar uma vinha mineral, gente. Você sempre trabalha com essa alegria? Com certeza. O segredo do trabalho é a alegria. Melhorar a vida das pessoas e a minha também. Se você vai trabalhar com a cara amarrada, você não consegue vender nada, o seu dia não anda. O segredo é a alegria. Problema, deixa em casa, vem pro trabalho com alegria, que tudo vai dar certo. Deus no comando e a coisa anda. É isso aí, gente. Esse daqui é o Paulo. Muito prazer, Paulo. E a gente vai conhecer um pouquinho da sua história hoje. Beleza? Nós estamos na rodoviária daqui de Castilho, que é um ponto que o Paulo gosta de trabalhar. Paulo, por que você gosta daqui? É um lugar bom? Dá pra vender bem aqui? É um lugar bastante movimentado, né? O pessoal chega com sede, aí a gente oferece água, o pessoal sempre compra. Tem ônibus de hora em hora, o pessoal não tem tempo de estar saindo pra ir no mercado, pra ir num bar, comprar. Então, tendo aqui na rodoviária já fica mais fácil. Aí eu costumo dizer que eu facilito a vida das pessoas. Ah, que bom. E como que você começou esse trabalho? Esse trabalho, eu tava desempregado, fiquei desempregado. Era no inverno, aí eu comecei a vender leite com chocolate. Depois acabou o inverno, continuei desempregado. Tive ideia de vender torta. Aliás, a minha esposa deu a ideia de vender tortas de frango e torta de carne. A gente começou a vender. Só que como o produto tava muito caro, não compensava. Aí eu tive a ideia, tava um dia aqui na rodoviária, tive a ideia de vender água. Aí fui no estabelecimento, comprei um pouco de água já gelada e comecei a vender. Vi que dava saída, comecei a comprar água, colocar em casa, na geladeira e começar a vender. Me fala um pouquinho da sua história. Você tem família? Sim, eu perdi. Já perdi pai e mãe, mas graças a Deus, na época que eu perdi minha mãe, foi quando eu conheci minha esposa e logo a gente se casou. É uma mulher que me dá muita força, até porque ter um homem desempregado em casa não é fácil. Mas ela é uma das pessoas que mais me dá força nesse trabalho. É por isso que eu não desisti. Por isso que eu continuo firme, lutando, até arrumar um serviço fixo. E aí, como que surgiu essa ideia de fazer músicas, paródias? Então, eu gosto de trabalhar com alegria, levar um pouco de alegria para as pessoas também, né? No dia a dia a gente encontra pessoas tristes aí. E já que eu estou vendendo, estou vendo gente toda hora, por que não levar um pouco de alegria? Até para o meu dia também, né? Até para o meu dia também. Quando você leva alegria, você traz alegria. Aí deu vontade de fazer umas paródias, eu comecei, saiu alguma coisa, coloquei um vídeo na internet, o pessoal gostou. Aí, de vez em quando, eu invento. Aí, toda vez que eu vou vender, eu vou cantando. As pessoas até me falam que o dia que eu não venho, que eu tenho alguma coisa para resolver, o pessoal fica perguntando, cadê o vendedor de água? Cadê o vendedor de água? Porque ele sente falta, né? É mais fácil para comprar água aqui, né? Compra, compra, minha gente, que a vida vai melhorar. Compra água e salgadinho, depois compra o guaraná. Que a vida vai melhorar, que a vida vai melhorar. E olha só, gente, que modernidade. Porque o Paulo, olha, tem maquinha de cartão para passar. Então, se não tem dinheiro, não tem problema, passa o cartão, tá bom? Né, Paulo? Compra, compra, minha gente, que a vida vai melhorar. Compra água e salgadinho, e o cartão eu vou passar. Compra, compra, minha gente, que a vida vai melhorar. Compra água e salgadinho, e o cartão eu vou passar. Ele vem cativando as pessoas, né? É uma coisa, assim, bacana, uma iniciativa, né? Eu acho, assim, digamos, um cara empreendedor, né? Um cara de uma forma humilde, tá conquistando um mercado de trabalho, tá de parabéns. Eu tenho orgulho aqui de ter o Paulinho aqui no nosso... Obrigado. O nosso... cuidando do nosso rim, né, Paulinho? Muito bom, ótimo. Ele cativou cada vendedor, cada cliente que entra aqui. Sempre com essa alegria? Sempre com essa alegria, sempre com esse sorriso no rosto, sempre com essas músicas bem legais. E aí dá vontade de comprar, realmente? Com certeza, a gente compra bastante dele, e ele também compra da gente e traz cliente pra gente também. Olha, uma parceria, então. Com certeza. Compra, compra, minha gente, que a vida vai melhorar. Compra água e salgadinho, depois compra o Guaraná. Vamos lá, vamos voltar pra Castilho? Vamos lá, com o nosso cantor ambulante, o Paulo é uma figuraça. Tá aí reclamando porque nenhum dos currículos que você entregou teve resposta? Dá uma olhada nesse garoto, vai lá. Compra, compra, minha gente, que a vida vai melhorar. Compra água e salgadinho, depois compra o Guaraná. Depois compra o Guaraná, depois compra o Guaraná. E a criatividade do Paulo não tem limite, gente. Além de criar as paródias que ele gosta de fazer, ele também tem alguns poemas, é isso? Me fala desse poema que você criou. Esse poema eu criei quando eu tava vendendo tortas de frango ainda. Tava sentado na rodoviária aqui, as pessoas iam passando e veio uma pequena inspiração. O nome do poema é O Vai e Vem da Vida. Nessa manhã tão gostosa, qual será nosso dilema? Arrisquei-me a escrever esse singelo poema. Vendendo tortas de carne e ao mesmo tempo de frango, já encontrei muita gente, cada uma diferente, com seu ritmo de tanto. Não vai e vem arretado, nossos dias vão passando. Mas e a Bíblia Sagrada? Você está estudando? Todos nós temos defeito, porém outras qualidades. Assim vou vivendo a vida, batalhando nessa lida e fazendo amizade. É gente com um sorriso, vem melhorar nosso dia. É gente que não tem calma, que passa e não dá bom dia. É gente que se estressa, gente que dá baixaria. É gente que vai e volta, com tristeza ou alegria. É gente que se expressa sem dizer uma palavra. Somente por teu olhar, vejo a tristeza guardada. Olha, observando as pessoas, logo me pergunto então, do que o mundo precisa de amor, compreensão? Nesse mundo de discórdia, Jesus Cristo é a solução. Muito bem! E eu não poderia ir embora de Caxilho sem antes ajudar o nosso amigo Paulo a vender, né? Vou cumprir esse desafio aí. Paulo, ensina um trechinho aí de uma música então. A hora que eu sou desafinada, mas eu vou tentar. Bem simples então. Você começa lá, água mineral, água mineral, compra água mineral e fica longe do hospital. Só isso. Água mineral, água mineral, compra água mineral e fica longe do hospital. Isso. Vamos lá então. Água mineral, água mineral, compra água mineral e fica longe do hospital. Água mineral, água mineral, compra água mineral e fica longe do hospital. Querem comprar a magunha da gente? Quem compra água mineral fica longe do hospital, hein? Vamos lá? Compra? Compra. Muito bem. Aí, gente, consegui fazer uma venda aqui pra colega, tá vendo? Por que você decidiu comprar água de mim? Porque você chegou com alegria, simpatia, né? Oferecendo pra gente e tal. E a gente gostou do seu atendimento. Ah, então tá bom. Que nota você me dá? Dez. Olha só, Paulo, nota dez. Tô quase igual o Paulo. Tá, pra melhorar mais. Dá pra melhorar porque ele é profissional, né? Profissional. Compra, compra, minha gente, que a vida vai melhorar. Compra água e salgadinho, depois compra o guaraná. E a nossa produtora Renata pediu pra que o Paulo fizesse uma paródia pra gente, pra nossa equipe. Que estava a caminho aqui de Castilho. E você conseguiu fazer, Paulo? Assim, em cima da hora? Então, ele já pediu, pô. Agora, em cima da hora, eu tentei fazer alguma coisa, mas decorar não deu pra decorar. Tá aqui no papel. Vamos ver o que que saiu aqui. É uma paródia simples, mas foi feita com amor. Do que me adianta estar na TV, se eu não for filmado pelo SBT, um programa bom, eu te falo agora. No SBT, tenho bem na hora. Um povo educado, bem capacitado, todos bem treinados pra informar você. Preciso dizer, sou um vendedor, trabalho com amor pra te atender. Mas no meu lazer, quando estou em casa, TV é ligada no SBT. Assista no SBT, 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 tenho bem na hora pra informar você. Muito bem. Sensacional. Ficou muito bom mesmo. Acho que está aprovado. Vai ser aprovado também pela nossa produtora. Muito obrigado. Com certeza. Muito obrigado. Parabéns pela criatividade. Obrigado, obrigado. De vez em quando saem algumas coisas, alguns lampejos. E você tem essa criatividade assim, do nada, você vai buscando as coisas que você vê na rua. Como é que você cria suas músicas, suas paródias? Então, é no dia a dia, né? A dificuldade do dia a dia, a gente vai fazendo e vai saindo a letra da paródia. Sempre nesse tom de brincadeira, né? Eu não sento e falo, vou inventar uma paródia. Não, eu estou vendendo, aí vem a dificuldade, vem alguma coisa e eu vou pegar uma música e coloco a letra. E me fala, Paulo, com o que você consegue ganhar? Você está conseguindo sustentar a sua família? Então, sustentar a família só com o que eu ganho, na verdade, fica complicado. Mas já é uma boa ajuda já. Já é uma boa. Minha esposa também trabalha. Ela é técnica de enfermagem, trabalha na UTI. E o trabalho dela e o meu trabalho, graças a Deus, está suprindo as nossas necessidades até eu conseguir um trabalho fixo, né? Que é o mais importante. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Fico muito feliz de te entrevistar e eu espero que você tenha muito sucesso aí pela frente. Obrigado. Eu que agradeço vocês terem vindo aqui e terem mostrado o meu trabalho. A gente, às vezes, é complicado porque, às vezes, a gente é criticado também. É criticado, as pessoas não entendem o trabalho, não entendem o trabalho da gente. Um dia desses falaram aí, é, vender água é fácil, quero vir trabalhar. Olha só, chegaram a falar isso, né? Então, mas a gente tem Deus no coração e a gente não cai por essas pequenas coisas, não. Não. Mas muito obrigado por vocês terem vindo aqui. O prazer é... E a gente vai te deixar trabalhar, então. Bom trabalho. Tá certo, então. Muito obrigado. Tudo de bom pra você. Muito obrigado. Água mineral gelada tem pipoca e salgadinho Água mineral gelada tem pipoca e salgadinho É melhor vendedor chato do que duas pedras no rim Música Música Música